Esse lugar foi a minha escola, o meu primeiro ano onde eu estudei, na verdade. Que fica onde hoje é o Terminal do Campo Limpo. Ali no fundo do Terminal do Campo Limpo, era uma escola de madeira e tudo, que as crianças que faziam o primeiro ano, todo mundo fazia lá, que morava aqui na região, fazia nessa escola. E eu lembro das árvores que tinha, porque ali tinha a Metafil, onde a Anguera hoje, tinha muito eucalipto. E ali era uma descida boa, a gente ia para a escola, não tinha o asfalto que cruzava ali ainda. E a gente descia para lá e tinha os pinheiros, e a gente brincava com aqueles pinheiros, com aquele cheiro maravilhoso que solta aquela, eu não sei como chama aquela parte do pinheiro. A gente brincava até de pinhãozinho, mas é um cheiro gostoso dos eucalipto. E esse caminhar dali, que eu morava ali onde é a delegacia, a delegacia veio muito tempo depois. E parece que quando a delegacia veio, aí começou a vir as coisas ruins, que a gente nem ouvia falar. É interessante isso também. Não tinha violência, não via falar. Eu lembro que morreu uma pessoa. Morreu uma pessoa matada. E aquilo foi um, para a gente foi muito assim, estrondoroso. Foi uma coisa que, nossa, morreu uma pessoa naquela época. E hoje, infelizmente, é uma coisa comum da gente se ver. Então, essa descida ali para essa escola, onde é o Terminal Campo Limpo, ali, aquela rua do lado, não era asfalto nem nada, é uma memória minha, assim, de criança. É uma memória... Dessa coisa do caminhar em si. Todas as crianças indo para a escola caminhando. Que hoje quase você não vê, né? Soca dentro de uma perua, dentro de um carro, e você não vê nem... Então, essa coisa, para mim, é... E ali, naquela rua, aquele trecho ali, não existe mais, né? Não vai ter nem como filmar isso, mas... É uma memória que ficou. Está na minha... É como se fosse hoje, né? Eu lembro que a gente cruzou o rio. Que tinha um rio. Tem um rio, mas é um... Hoje é um rio que não... Naquela época ainda podia se... Passar por ele, né? Assim, não tinha esgoto, assim, tanto... Não tinha uma coisa... E a gente cruzou essa... Essa aventura foi essa. De ter cruzado esse rio... E ter ido... Atrás... Num espaço que tinha uma lagoa lá para trás. E a gente foi nadar. Né? Então... E a gente... Ficou, assim, meio perdido, até. Era um campo... Era muito enorme, assim. Era muito... Né? Então a gente se perdeu um pouco. E eu lembro dessa... Dessa coisa. Dessa aventura de... Como criança. De como os espaços são muito grandes. E hoje você olha, assim... Ah, daqui é ali. E para a gente era uma dimensão enorme. E a gente se perdia naquilo. Coisa que não tinha do outro lado do rio. Não tinha casa. Não tinha nada. Não tinha nada. E tinha essa lagoa lá para cima. Que a gente foi nadar lá e tudo. Escondido. Então por isso que eu lembro, né? Dessa... Dessa coisa. Desse dia aí. Dessas aventuras. E também nessa região, no mesmo lugar, um dia eu cabulei aula. E fui... Imagina. O moleque me ensinou. A gente estava com estilingue para matar passarinho. E aquilo... Não matei passarinho nenhum. Mas eu fiquei com estilingue. E meu pai ficou sabendo daquilo. E aí o meu pai... Brigou comigo. Quebrou o estilingue. E foi ali por aquela região. Onde era a escola e tal. E isso também marcou, assim. Porque... Desse fato, né? De ter quebrado. E meu pai mostrado isso, né? De não fazer isso com os animais e tal. Porque era coisa de moleque e tal. E meu pai veio ali e me deu uma lição ali daquilo, né? Muito interessante para você. Para uma criança, aquilo. Eu fiquei chocado, né? Meu pai ter feito aquilo. Mas depois a ficha caiu, assim.